Olá amigos, estamos de volta para mais um vídeo de notícias. Na noite desta sexta-feira, Cleo Pires usou seu Instagram para desabafar sobre sua doença. A atriz e cantora falou sobre as crises que tem por causa de sua compulsão alimentar. E da tireoidite de azimoto. Uma doença autoimune que dificulta a ingestão de certos alimentos, e do apoio que recebe de sua equipe. Em seu desabafo, Cleo Pires agradeceu a sua equipe, disse que sem eles ela não conseguiria fazer metade das coisas que faz, principalmente quando a compulsão o ataca. Abre aspas. Queria, mais uma vez, agradecer imensamente a minha equipe, que me ajuda em todos os momentos, que me apoia emocionalmente, fisicamente, psicologicamente. Não é fácil quando o azimoto ataca. Você fica sem forças, sem energia, seu corpo dói, você não consegue fazer nada. Eu amo vocês, declaro ela. Qual a sua opinião sobre o assunto? Deixe seu comentário aí embaixo. Nos vemos no próximo vídeo.